Alô meus amigos, jornalista Homero Roberge de volta aqui ao seu canal, o canal Homero Roberge. É isso pessoal, estamos aqui de fundo, aqui vocês não podem ver, está chegando aqui o poeta das bicicletas. E lá atrás daquele arforedo ali está o rio Tubarão, esse belíssimo rio que assistiu muita gente em 1974, onde teve uma enchente devastadora aqui na região de Tubarão. Toda a região ficou alagada, foi um verdadeiro dilúvio. E o nosso poeta das bicicletas, ele tem um versinho, um verdadeiro versinho, um poema belíssimo sobre a enchente de 1974. Nelinho, é contigo garoto, pode chegar mais perto aqui. Meus irmãos, prestem atenção, vou contar esta verdade. Assim como aconteceu no interior e na cidade, pode crer na invenção, foi tudo realidade. Dia 23 de março, com chuvas e trovoadas, o nosso rio Tubarão interrompeu as estradas. As cinco horas da tarde, mais uma foi comentada. Escutei na rádio Tubarão, que tinha maior potência, comunicando a todo o povo que fizessem transferência. Fiquem todos bem alertas para mudar de residência. As águas vinham descendo com grande velocidade, deixando o povo aflito. A tempestade, ao chegar em Tubarão, foi grande a calamidade. Lares de beiras do rio e outros que tinham por perto, as águas decoliram potes, deixando um caminho aberto. Muitos irmãos sem abrigo, transformaram em deserto. Muitos potes, lamentáveis, sem ninguém para socorrer. Os que estavam perto deram a mão para atender, e quase todos foram salvos, e outros vieram a morrer. Localidade de Caruru, sentiram grande tristeza, deixando triste o sertão sobre aquela redondeza. 26 que se foram, morreram sem ter defesa. Em outras partes, também falo que muito mais foram atingidas, deixando os corações tristes, vendo as casas destruídas. Graças ao nosso governo, que não deixou faltar comida. Eram muitos alimentos para a comunidade inteira. Também os medicamentos médicos foram de primeira, graças aos helicópteros da Força Aérea Brasileira. Nem só os medicamentos percorriam a região. Transportavam alguns viventes que estavam em aflição. Enfim, faziam consulta, melhorando a situação. Igreja, tu que labuta com Cristo no coração. Jamais eu pensei de nunca da tua grande união. Quantos cabelos branquinhos, passando a boa lição. Reparta com teu vizinho um pedacinho de pão. Um abraço do Nelinho a todos que aqui estão. E eu declamei para vocês, enchente de tubarão. Muito obrigado. Valeu, esse Nelinho, poeta das bicicletas. Nosso artista aqui, artista local, aqui da região de Tubarão. Um abraço. Olha, curtam o meu canal, o canal Homero Roberge. Compartilhe, compartilhe com seus amigos. É isso. Um abraço, Nelinho. Um abraço a todo mundo aí que está curtindo o meu canal, o canal Homero Roberge. A qualquer momento, estaremos de volta com mais uma novidade. Fique com Deus.